O vice-prefeito de Londrina falou hoje de manhã sobre os resultados da viagem ao Japão. Belúcio participou de uma missão econômica Brasil-Japão. A viagem foi do dia 5 a 24 de abril e teve como objetivo promover intercâmbio de negócios entre empresas e as instituições de ensino paranaenses e japonesas. É um trabalho, é o começo de um trabalho. Foi interessante porque também trouxe muito conteúdo para a própria prefeitura, muitas ideias para a cidade que eu vou discutir também aqui internamente, seja com o IPU, com a CODEL, com algumas secretarias. Deu para ver um pouquinho como a coisa funciona lá no Japão e com certeza temos muitas ideias aí.